Fala e aí galera, tudo bom? Aqui é o Irmão Atendendo por vocês, mais um vídeo aqui no canal galera E no vídeo de hoje pessoal, eu tô aqui no FIFA novamente pra tentar acertar o resultado do Brasil pessoal Mas dessa vez, a gente vai tentar acertar galera, o resultado entre Brasil e Costa Rica Que vai ser o jogo que vai acontecer amanhã, quer dizer, no caso hoje que vocês estão vendo esse vídeo Mas esse jogo vai acontecer amanhã Então eu vou tentar galera, me prever o resultado de novo, como eu fiz contra a Suíça se não me engano E eu vou tentar fazer contra a Costa Rica, beleza? Galera, eu mudei aqui o modo, porque aquele modo não tinha a Costa Rica, agora eu achei a Costa Rica, beleza? Pelo que eu fiquei sabendo, o Brasil vai jogar de azul amanhã, então eu vou colocar azul e branco Acho que é azul e vermelho pra não confundir tanto, vai, vamos lá Bom, o meu time galera é esse daqui, então eu vou pegar, deixa eu ver Eu vou mudar, acho que eu vou tirar o... Não sei, acho que eu vou tirar o Gabriel Jesus e vou colocar o Firmino no lugar dele, por enquanto E isso daqui eu vou trazer o Douglas Costa e vou tirar o Tyson, porque eu sou mais fã do Douglas Costa, beleza? Então bora lá E na dificuldade galera, eu vou colocar no lendário aqui, a dificuldade mais difícil aqui do FIFA E vamos vendo o que vai dar, porque o Brasil é modo hard e não tem dessa não Boa galera, estamos aqui na Arena Rostov e vamos ver o que vai dar nesse jogo aqui Olha, torcida linda, meu Deus do céu, vamos que vamos time! Beleza galera, começou aqui, vamos que vamos Vamos ver o que vai dar nesse jogo aqui E vamos tentar ganhar a Copa do Mundo e fingir que aqui é a final Ai meu Deus do céu, já peguei a bola aqui de boa, calma Epa, opa, olha só, ó, troca de passes Aqui tipo, galera, tem que tipo, dominar a bola Tem que ir devagar galera, porque, mano, é na calma que a gente consegue o gol Então calma, ó, vamos aqui tocando a bola, bonitinho Aí ó, toquei ali, opa, opa, voltei de novo, calma Aí vindo ali, opa, voltei pro Neymar, opa, opa, calma, voltei de novo Opa, voltei de novo, calma galera, tá vendo? É tudo na calma, vou chutar Eu vou chutar, pum, meu Deus do céu Caraca, meu, nossa senhora Calma galera, voltamos aqui e tal Não podemos deixar a Costa Rica vir pra cima Porque senão vai dar merda Então, ó, meu Deus do céu Vai pra cima deles, ó, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, tira daí galera Meu Deus do céu, velho Calma galera, vamos vir por aqui e tal Tocando a bola, tocando a bola, tocando a bola Isso, o Tite ali embaixo Caramba, calma, opa, voltei, voltei Vou cruzar, cruzei, sozinho Meu Deus, meu Deus, que que é isso, velho Tá, consegui uma aposta de bola novamente galera Ó, tocando ali, boa, é agora Tô, chutei, nossa, chutei de novo Meu Deus, não deu certo, caraca O Neymar, velho, mano, vamos que vamos Mano, por enquanto galera, só tá dando o Brasil A gente não teve um lance de perigo deles ainda e tal E tomara que continue assim, né, vamos embora Tocamos aqui Vai, 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 vamos armar jogada Vamos armar jogada Calma, toquei aqui embaixo Bora Danilo aqui, vamos, opa, opa Não, ah, velho, caraca Boa galera, recuperei a bola aqui Vamos que vamos, vai Neymar, vai Neymar Puxou pra cá Vai Não, caraca, não, muito fraco, velho Caraca, vamos embora Já recuperei, galera Aqui é tapa, é só tapa Só tapa Opa, vai Vem aqui com o Willian Voltou aqui no Willian Meio, ah, meu Deus do céu Paulinho, velho Tamo chegando, eu vou bater, eu vou bater Bati Não, velho Ai, caramba, se passa Ah, galera, eu vou bater esse canteio Marcelo Oi Não foi pra ninguém, beleza Calma Ah, não deu pra pegar Meu Deus do céu, galera, vai dar mer Ai, caramba Que isso Não Caraca Boa, vambora, vambora, vambora Vem Vem aqui Não, não, velho Vai chegar aí, galera Meu Deus Galera, faz o gol Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Galera, deixa eu fazer uma triangulação aqui que vai dar ruim Vai dar ruim Galera, vai dar ruim Galera Boa, pegamos Nossa E já perdemos Ai, caramba, velho Calma Ai Meu Deus Não Não, não Cuidado Ai, meu Ai, caramba E vem esse canteio de novo Meu Deus, galera O que aconteceu com a Costa Rica, meu? Do nada eles ficaram bons Aí peguei o Neymar Nossa, caraca Você viu o drible Meu Deus Mas, galera, eu confio que agora é a nossa hora de fazer gol Então, vambora Vai, vambora Vambora Vamos tocar aqui a bola E vamos pra cima Vamos pra cima Mostra tua força, Brasil Vambora Vai, vai Vai, dei no Paulinho Chutei Nossa Tô chegando, galera Tô chegando Vai, vai, vai Vai, vai, pega aqui Boa Vai, cruzei pro William William Vai, nem Ah, não, velho Caraca Mas, Paulinho Nossa, Paulinho do céu Mano, esse goleiro tá muito chato, galera Meu Deus A gente vai ter trabalho amanhã Eita Vai Não Caraca Que gol foi esse, querido Não é possível Não é possível Não é possível Galera, eles estão chegando aqui na área Meu Deus do céu Pega isso Ai, caramba Vai, galera Peguei uma bola aqui Vambora Vamos voar Não Cruzei Vai, Neymar Aê Caraca, galera Mano, finalmente a gente fez um gol Caraca, galera Vamos que vamos Ó, a gente veio por aqui Não desistimos Cruzamos E toma Golaço do Neymar, velho Caraca Bom, galera As previsões pra amanhã são um jogo sofrido Com um gol do Neymar Então vamos ver se eu vou acertar amanhã, hein Vamos lá Lá vem a Costa Rica Costa Rica tá louca Vambora Opa, tiramos E, tipo Agora as minhas substituições foram feitas Tipo Não tinha Eles não tinham saída ainda Porque a bola tava em jogo Agora Já mudou todo mundo E vamos ver o que consigo fazer agora Vai, sai Alisson Sai Alisson Boa Bota aqui o Neymar Ó, vamos Vamos parar o jogo Vamos devagar Mas vamos pra cima Eu quero ir pra cima Não quero recuar, não Vamos pra cima Cara, roubei com o Neymar Não Acabou, galera Acabou Nossa, velho A gente conseguiu ganhar, velho 1 a 0 Brasil É, galera Parece que amanhã vai ser 1 a 0 Brasil Se você gostou Já deixa o seu like aí pra ajudar, galera É muito legal essa época de Copa do Mundo Eu espero que vocês curtam o vídeo, beleza? Vou tentar fazer mais vídeos de previsão e tudo mais E 1 a 0 Gol de Neymar Valeu, galera Falou